Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Anessa Miranda e está a começar mais um vídeo aqui no canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar um Arrums Comigo. Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo já deixem muito like, subscrevam-se aqui no canal, não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo, sigam-me nas redes e bora para o vídeo. Então, não sei se vocês notaram, mas eu só gravei um vlog, né? E se vocês já quiserem assistir esse vlog é o fim da semana passada, é só vocês verem o vídeo de baixo e aí, como eu saí da piscina, tenho que lavar o meu cabelo. Não sei se está assim tão, tão mal, mas eu fui à piscina, então tenho que tirar o clóset do cabelo para não partir, né? E aí, então vou ter que lavar. E é isso, é isso. Vou mostrar o meu outfit depois, tipo, estou em dúvida. Vou te explicar as coisas depois, e aí. Então pessoal, eu acabei de sair do banho, lavei o meu cabelo e eu não estou nem um pouco apressada, porque aqui no começo às 18h, já são 18h, mas eu também não vou querer ser uma das primeiras a chegar. Então, ainda vou finalizar o meu cabelo, fazer um penteado e vou mostrar as minhas opções de look primeiro. E aí. Então pessoal, eu já estou aqui, acho que a câmera está torta, quase que eu andei na torta ficando assim. Está aqui, o dress code da parte de cima é preto, então nenhuma daquelas opções que eu vos mostrei será usada, até porque eu também não gostei muito. Então, já, vou fazer o meu cabelo, fazer um penteado, que eu acho que vai me ficar bem. Porque eu acho que não, eu tenho certeza que vai me ficar bem, porque eu estou em novo com esse penteado, então é o único que eu tenho para fazer, que eu tenho certeza assim, que vai me cuidar. Então, só fique aí, assistir o meu cabelinho, e as duas para as coisas que eu vou usar, já. Então, eu pentei o meu cabelo, o meu cabelito está pronto, agora vou para os acessórios, eu vou meter os meus brincos do sempre, relógio, o anel, deixa eu lembrar, e a minha pulseira, que não está aqui agora, mas vou meter. Pensei que eu já estava achando que saía. Vou meter já os meus produtos do rosto, eu já lavei o meu rosto. Isso aqui eu roubei da minha mãe. Hoje eu vou toda naturalzinha, estou cheia de manchas no rosto, esses dias, mas, só passar o rímel e gloss, porque, não há tempo nem disposição para fazer make. O meu rosto de todos os dias está acabado, não estou entendendo nada, não sei onde eu vou comprar um igual, porque esse eu roubei da minha mãe. Vocês já deram conta da minha vida, eu roubei as coisas da minha mãe. Isso aqui não roubei, isso aqui é meu, ela me comprou. Mas todas as maquiagens que estão aqui, eu roubei dela, nenhuma eu comprei. Até porque eu não tenho dinheiro para comprar maquiagem, e agora eu passo ao meu rímel. Entrou no óleo. Meu Deus, isso ficou muito comprido, estou muito estranha. Meu Deus, estou fazendo merda. Então, pessoal, como eu já tinha ouvido, o Druscold é preto, na parte de cima, então, eu só tinha essa opção, então, eu mostrei mais opções de preto, e aí eu vou meter, esse perfume, que inclusive, cheira muito bem, muito bem mesmo. vocês comprem esse perfume, vocês não vão se arrepender, eu vou deixar aqui o nome da página, onde vocês podem encontrar o perfume, e, e, eu tenho acesso a que se eu meter isso, eu posso transpirar, posso correr, o perfume não vai sair, porque eu já usei, já testei no dia que eu corri, eu brinquei, eu fiz tanta coisa, e o perfume continuou, eu amei, eu amei simplesmente esse perfume. Vocês têm que fazer, vocês têm que encomendar, juro. Então, pessoal, eu achei isso muito simples, porque, a brisa não tem, assim, nada, é tudo muito simples, então, eu acho que eu vou meter, essa correntinha, só para não ficar muito, e, não é para estar, exagerada, mas, eu acho que eu também, estou muito simples mesmo, como tem isso aqui, na cintura, se eu fosse um cinto, tipo assim, acho que ficaria melhor, e mais bonito, mas, vamos ver. assim, eu desisti, de meter aquela coisa, na minha cintura, porque não estou a ficar bom, então, vamos assim, simplesinha, e é o que temos para hoje, acho que vou conseguir, deixar uns takes da festa, caso não consiga, e é, assim, uma cintura, e é, Música 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 E aí 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 Então foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, subscrever, ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo, seguir nas redes que vão estar aparecer aqui embaixo e beijos até o próximo vídeo.